Bernard, chances de retorno aumentam. Galvão Bueno toca na ferida. Por fim, Rubens Menin pede por permanência e diz que não há plano B. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia. Quero aqui agradecer aos mais de 1.100 likes do vídeo de ontem e peço que a gente tente bater os 1.500 neste. Quem sabe não dá? Foi por pouco. Estamos muito próximos de alcançar a meta de 1.500 likes no vídeo. Então, se estiver assistindo ao vivo, me ajudem a bater 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Se inscrevam no melhor canal de notícias do Atlético. Bom, após Rubens Menin confirmar ontem no canal Breno Galante que o Atlético trabalha com a possibilidade da vinda de Bernard, outros indícios apontam que o clube realmente pode esperar por ele. Bernard é titular absoluto do Panathinaikos, clube grego, que disputa aí a primeira colocação da liga por lá. Inclusive, Bernard acumula 68 jogos e lá seis gols e nove assistências. O campeonato grego, perdão, inclusive, que estava Gustavo Scarpa e Gustavo Scarpa atuou sem nenhum tipo de brilho por lá. Diferentemente do companheiro Bernard, que também hoje é um meio campista e é muito querido pela torcida do Panathinaikos. Enfim, o segundo indício da saída de Bernard ou da provável vinda dele para o Atlético é o fato de que ele vem perdendo espaço no clube grego. Bom, como eu disse, ele é peça-chave neste campeonato em que disputa o Panathinaikos, inclusive a liderança da tabela. Panathinaikos, que tem três pontos a menos do que o líder Paok, hoje com 44 pontos, está na terceira posição. No dia 28 deste mês, o Panathinaikos jogou justamente contra o Paok. Até então, Bernard era titular absoluto do time e, de repente, perdeu a vaga. Inclusive, o Paok venceu o Panathinaikos nessa disputa e Bernard só entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Na partida anterior, para que vocês tenham uma dimensão dessa mudança de filosofia abrupta no Panathinaikos, Bernard atuou por 86 minutos no jogo contra o Asteras, ou Asteras, como queiram dizer. Ao que tudo indica, o técnico Feit, não estou gostando muito do que aconteceu aqui no Brasil. Ou seja, destas notícias que vêm circulando de que o staff do Bernard se encontrou com o diretor de futebol Rodrigo Caetano e por aí vai. Aliás, é muito comum, inclusive, na Europa, que atletas que estejam atuando em um clube, eventualmente, se estiverem negociando com outro, acabam perdendo espaço, acabam se sucumbindo ali, na verdade, aos desejos e às vontades do treinador. Não é bem visto na Europa, por exemplo, você estar num clube e negociar um pré-contrato com outro. Aliás, acho que é uma prática comum no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, a gente, às vezes, vê alguns casos, por exemplo, de um jogador que está num time, negocia o pré-contrato com outro e, ainda assim, termina o seu ciclo ali de maneira bem vista. Bom, o Canal Bicagalo conversou com uma fonte na manhã desta quarta-feira e questionamos se algo mudou desde o encontro com o Rodrigo Caetano. Abre aspas, temos o interesse em contar com ele, sabemos o que ele quer e ele sabe também o que nós pretendemos, fecha aspas, a nossa fonte. Aliás, nos bastidores, é sabido que a vinda de Bernard, porém, só deve acontecer no meio da temporada. Ou seja, o Atlético não tem pressa, o Atlético não tem correria para assinar com o Bernard, inclusive porque sabe que esse acordo vem sendo costurado nos bastidores, nessas conversas, para ter, sim, um contrato assinado no mês de julho deste ano. Além do Atlético, apuramos também que um clube de São Paulo consultou a situação do Bernard. O grande X da questão envolvendo este jogador é o seguinte, o staff do Bernard garante que, antes de negociar com qualquer clube brasileiro, há, do ponto de vista do Bernard e não dos seus empresários, a ideia de que o Atlético é a prioridade máxima. Ou seja, eu vou, sim, escutar primeiro o Atlético para depois, eventualmente, se não der certo, ouvir outros clubes. Acho que é uma prática muito bacana, inclusive é raro de se ver isso em um jogador, e o Bernard sabe do carinho que tem a torcida atleticana, e certamente ele tem bons números, inclusive, em todos os clubes que passou, e não seria diferente no Atlético em um eventual retorno. Lembrando que o Bernard hoje não é mais ponta esquerda, atua como meio campista e até mesmo como segundo atacante. Por fim, é importante frisar aqui também, através deste conteúdo, dessa matéria, que o Bernard só voltará a vestir a camisa do Atlético caso se adeque às condições financeiras do clube, ou seja, ao teto de gastos, às condições que o Atlético propõe a ele. Obviamente, o Atlético não vai propor algo ridículo para o Bernard, isso não vai acontecer porque tem respeito ao jogador, tem respeito à história dele, e aí, se vier ao clube, será dentro destas condições, sem cometer loucuras, sem fazer algo que o clube fazia no passado, ou seja, para dar resposta a torcedor, contratar um, dois ou três atletas que sequer estavam no panorama. Será diferente com o Bernard, e acho que as possibilidades, por tudo que ouço, por tudo que escuto a todo instante nos corredores do Atlético, é que essa possibilidade de retornar ao clube é muito boa. E aí eu deixo a pergunta ao torcedor atleticano, você faria um esforço para trazer o Bernard para já, para compor este elenco de imediato? Porque teria que pagar uma multa, né? Lembrando que para essa mesma posição hoje, se for de meio campista, o Atlético tem ali alguns nomes. O próprio Gustavo Scarpa, Igor Gomes, o Edenilson, o Alisson, enfim, só que eu citei quatro jogadores que teoricamente ocupariam a mesma função. Do ponto de vista técnico, eu acho que o Scarpa seria o único aí que realmente daria para comparar ao Bernard. Mas eu quero deixar a pergunta para você aí, traria o Bernard pagando uma multa neste momento, para que ele esteja aqui de imediato, ou prefere aguardar vindo de graça, numa boa, no meio do ano, reforçando, quem sabe, para as fases finais da Taça Libertadores da América. Bom, vamos falar agora de Galvão Bueno, que tocou em uma ferida. Aliás, todo mundo sabe que o Galvão Bueno, Galvão Bueno, perdão, é um flamenguista assumido. E aí ele toca numa ferida aqui no estado de Minas Gerais. E, inclusive, antes de falar dessa notícia, eu peço que você me ajude com o like e também se inscreva no melhor canal de notícias do Atlético. Aqui em Minas, alguns gostam do Galvão, outros detestam. Enfim, eu já vivi até um pouco dos dois lados no que tange a um dos maiores narradores da história da televisão brasileira. Quando ele estava narrando os jogos do Atlético, eu detestava. E quando ele estava narrando os jogos da seleção brasileira, olha, em alguns momentos chega até a arrepiar. Enfim, o fato é que ele também tocou em um tema altamente sensível e que eu, Henrique, comungo da ideia do Galvão Bueno. Ao saber da notícia de que o clássico contra o Cruzeiro seria com torcida única, em uma de suas redes sociais com quase 2 milhões de seguidores, Galvão Bueno disse o seguinte, abre aspas, Fecha aspas, então, a Galvão Bueno. Essa postagem recebeu dezenas e dezenas de comentários e de compartilhamentos. Inclusive, nas redes sociais, a maioria dos torcedores, é o que eu percebi pelo menos, apoiam a ideia de que o clássico não seja com torcida única, mas que exista, sim, uma interferência dos órgãos governamentais para que este jogo tenha segurança. E aqui eu deixo uma pergunta aos torcedores. Como que existia torcedores argentinos aqui no Brasil assistindo a Copa do Mundo, numa final de Copa do Mundo, numa semifinal, sem quebrar nada, sem brigar com brasileiros? Como que existiam, por exemplo, jogos de magnitude muito maior, mas muito maior no Mineirão, quando o Mineirão tinha sua capacidade para 100 mil pessoas, por exemplo, e ali no Mineirão lotado, 90, 95 mil pessoas, você tinha segurança para tal. E quando não tinha, obviamente, a polícia lá fazia o que dava para fazer e é o que o Marco Jeves, inclusive, trouxe aqui no canal Bicagalo. Nós sabemos o ponto de encontro para a briga, nós sabemos quem vai para vandalizar estádio e hoje o aparato de segurança é muito maior do que no passado. Eu acho que é uma incompetência, um atestado gigantesco de incompetência, não só dos clubes em aceitarem isso, mas principalmente do poder público em não contribuir em absolutamente nada. Enfim, o professor João Luiz, que é o meu personal, está aí com uma promoção através do canal Bicagalo. Se você acionar o professor João Luiz, gente, é uma dieta fantástica. Não tem aquelas coisinhas de castanhasinha, de tirar você daquilo que você gosta de comer, não. É uma dieta bacana, com comida de verdade. E você vai ter também a sua ficha, a melhor ficha que eu já fiz em toda a minha vida. Eu sequei e ganhei muita massa muscular. Acione agora o professor João Luiz, diga que veio através da live do Muse e que vai ganhar lá um desconto. Bom, acionista majoritário do Atlético, Rubens Menin, diz que não há plano B. Batemos na tecla, inclusive, nos últimos dias, de que o Atlético não tinha um plano B para substituir Rodrigo Caetano. E ontem, Rubens Menin, em entrevista ao canal do colega e amigo Breno Galante, disse o seguinte, vamos acompanhar juntos. Ok. Rodrigo Caetano é uma pessoa que tem um legado já no futebol. Tinha fez muita coisa, é uma pessoa extremamente competente e séria. E ele, de fato, ele comentou com o Sérgio Coelho, que queria ter uma conversa com o Rodrigo Caetano, que teve essa conversa, parece que na segunda-feira da semana. Ele não faria isso sem falar com a gente, né? Sim. Essa conversa, foi trocar ideias com um todo. Não foi uma conversa, ô Rodrigo, vem pra cá. Não foi. Vem pra cá, te faça um propósito de tanto. Não foi isso que aconteceu. Foi uma conversa sobre futebol. Bom, a partir dessa conversa, ele vai, a CBF vai pensar o que ele quer fazer, o que ele não quer, etc, etc. Mas até, eu entendo, não existe, por parte da CBF, uma proposta para o Rodrigo Caetano. Olha, eu não gostaria que o Rodrigo saísse do Atlético hoje, porque tem um trabalho no meio. Muita coisa foi feita, já ganhamos títulos, né? Mas a gente quer fazer muita coisa pela frente. Então, o Rodrigo faz parte dessa peça. Então, eu acho que se o Rodrigo sair, eu vou ficar, infelizmente, triste. Porque eu acho que ele é muito importante para esse projeto do Atlético pelos próximos anos. E ele sabe disso. Sabe da nossa opinião. A gente tem conversado, a gente conversa, a gente acha que a gente é amigo. Ele sabe que no Atlético ele tem um ambiente para trabalhar excepcional. Bom, não, acho que não. Acho que a gente só virá pensar no plano B se ele ia acontecer um problema no plano A. Que, para mim, hoje não tem. O plano A que está em execução aí, que é isso que a gente está. Bom, vamos por partes, né? Dizer que não existe uma proposta da CBF, acho que seria uma utopia muito grande do Rubens Menino. No meu campo de vista, isso realmente não é uma verdade, tá? A Caetano recebeu, sim, uma sondagem da CBF. E aí, o Atlético sabia disso, né? Teve lá as informações vindas do próprio Rodrigo Caetano. Isso foi amplamente divulgado em todos os portais de notícia. E ele foi se encontrar, prepara-se, vai se encontrar com o presidente da CBF. Obviamente, ali não há acordo, mas ele ouviu, sim, o que tinha a dizer a CBF, né? O que propunha a CBF a ele. O fato é que essas negociações são muito extensas e envolvem vários fatores. Não há uma decisão tomada do Rodrigo Caetano. Talvez o Atlético se ampara em alguns fatores ali para tentar segurar o diretor de futebol, que rejeitou nos últimos meses Grêmio, Inter, Corinthians, né? A gente viu o próprio Vasco da Gama tentando levar o Rodrigo Caetano. Ninguém conseguiu. Ele preferiu ficar aqui no galo. Agora, estamos falando da seleção brasileira, né? E negociações como esta envolvem pontos como a ambientação da família do Rodrigo aqui em BH, o histórico e a liderança que ele tem dentro do clube, que vai demorar a criar em um outro ambiente, e a admiração da torcida, obviamente, com outros fatores também que envolvem tudo isso. Isso pesa na cabeça de uma pessoa. Agora, se a gente for pensar que estamos falando da seleção brasileira em um dos cargos de autarquia máxima lá dentro, é de se pensar realmente. Eu acho que a gente seria muito hipócrita aqui em dizer que se recebesse um convite da seleção do seu país para trabalhar, você iria simplesmente rejeitar de cara. Isso não vai acontecer, mas o fato é que o Rodrigo Caetano está pensando no que vai fazer. Na verdade é, se não há decisão tomada, o Atlético, como disse o Rubens Menin, não há plano B, porque entende que há chances do Caetano ficar por aqui. Em contato com uma fonte, inclusive, a mesma garantiu que não há acordo com a CBF e que dará uma resposta ao Atlético e à Confederação Brasileira de Futebol nos próximos dias, o próprio Rodrigo Caetano, que a expectativa que se cria neste momento é essa. E a minha torcida é realmente para que ele fique no galo, para que ele permaneça aqui, para que esse trabalho tenha sequência e continuidade. Se ele rejeitar a seleção brasileira, meus amigos, não tem mais ninguém que tire ele daqui. A verdade é essa, porque se o Corinthians não tirou o Grêmio, o Inter, o Vasco, a seleção brasileira não tirar, ninguém mais tira o Caetano daqui. E caso isso não aconteça, que ele tenha um sucesso gigantesco, com muitas glórias, com muitas conquistas na Confederação Brasileira de Futebol. Desejo muito sucesso, porque é um cara que trabalha demais, é um cara muito sério, é um cara que a gente sabe que no futebol poucas pessoas têm a maturidade para se embrenhar nos problemas e conseguir distanciar a paixão do futebol, a política e o que é o dia a dia com os jogadores. E o Rodrigo Caetano faz isso muito bem, além de ser claro, muito honesto. Honestidade, aliás, não deveria ser um atributo, mas deveria sim ser uma referência. Se é uma referência, o Rodrigo Caetano certamente tem ela ali ao seu alcance. E que o Atlético fique atento ao mercado, eventualmente, aquilo que o mercado propõe. Se o clube realmente precisar de contratar um diretor, que seja um diretor com características similares e que possa dar continuidade ao trabalho do Rodrigo Caetano e não um diretor que venha para romper com a filosofia. Seria muito ruim se isso, de fato, acontecesse. Quero saber a opinião do torcedor. Faria um esforço? Conversaria com o Caetano? Proporia um salário maior para ele? Não sei. O que você pensa a respeito deste assunto? Comenta aí para mim. A Biotecna está ofertando cursos técnicos ao valor de R$97. Você que é pai, tio, avô, tá vendo aí o moleque parado em casa sem fazer nada, sem uma profissão. Você está dando um presente para a vida dele. Acione agora a Biotecna. Diga que veio através do canal Bicagalho e terá 13% de desconto na matrícula. As aulas começam na semana que vem. Está atento. Corre, porque eu tenho certeza, como eu disse, será um presente para a vida. E na sexta-feira tem os abraços. Me diga a sua cidade ou, se for de Belo Horizonte, o seu bairro, que sexta-feira, já, já, depois de amanhã, eu mando esse abraço para você. Tamo junto e misturado. Me ajuda em bater os 1.500 likes. E, se puder, se inscreva no melhor canal de notícias do Galo. Valeu. Até amanhã. Fui.